Eu não vou porque não Os baianos espantarão que o amor da futura Descançar com uma mina que morteu o meu pau duro Não vou porque não, não vou porque não, não vou porque não, não Eu não vou porque não, não vou porque não, não Agora eu sei qual é a dele, já peguei no pé do Gil Eu quero que o Caetano Não vou porque não, não vou porque não, não O Gizmonte é um chato, tô cansado de saber O Chico era um velho mesmo antes de nascer Não vou penal, não vou penal, não vou penal, não O samba me dá asma, vossa nova é te fuder Prefiro tocar pronha e pancar até morrer Ah, fuder!